Eu vejo vocês Aqui ao meu lado Eu sinto a vida E a sua razão Em cada encontro Nova amizade Seguimos juntos Um só coração E vamos parar Parar pra pensar Pensar meditar No que a gente já fez E lembrar que ainda Somos amigos 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 do peito Amigo fiel Não esquecendo Nosso compromisso Fazer porque tudo Tenha gosto de mel E vamos parar Parar pra pensar Quem sabe Quem sabe Evitar O que a gente Já fez E lembrar que ainda Somos amigos 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 do peito Amigo fiel Amigo fiel Não esquecendo Não esquecendo Nosso compromisso Fazer porque tudo Tenha gosto de mel Amigo fiel Não esquecendo Não esquecendo Não esquecendo Nosso compromisso Fazer porque tudo Tenha gosto de mel Amigo fiel 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 O que é isso?